Na manhã deste domingo, um motorista de 52 anos, ele morreu depois de cair com um carro em um barranco de 20 metros. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a morte de Carlos Alberto Bueno da Cruz foi registrada na BR-259 em Galileia. E a Vivian Dias está chegando com informações desse acidente. Boa tarde pra você, Vivian. Ei, Nico, boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Pois é, este acidente que aconteceu próximo à Galileia será investigado pela polícia pra descobrir qual foi a causa para este acidente, viu? De acordo com a ocorrência, Carlos Alberto, condutor do veículo, seguia pela rodovia no momento em que perdeu o controle da direção. Ele acabou batendo em uma cerca, arrebentou essa cerca e caiu em um barranco de aproximadamente 20 metros de altura. Ele morreu no local. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada, sinalizou a pista e isolou o local. A perícia também foi chamada. O corpo da vítima foi levado para o IML de governador Valadares, Nico. É, que tristeza, né? Que tristeza. Obrigado, Vivian Dias. Obrigado. Obrigado.